Família, se inscreva e deixe um like no vídeo para não perder nada que postamos por aqui em primeira mão. Caso queira me apoiar com as notícias que sempre venho trazer em primeira mão, deixei o pix na descrição do vídeo e primeiro comentário fixado. O Cruzeiro volta a viver um bom momento na temporada, após derrota na final do Mineiro e início estável na Série B. O time engata duas vitórias consecutivas, ao superar a Chapecoense por 2 a 0, e entra na G, 4 da competição pela primeira vez desde o rebaixamento. Mas Paulo Pesolano freia a empolgação. O treinador, mais uma vez, fala em trabalho de reconstrução do clube e diz que o objetivo é estar no grupo de acesso na 38ª e última rodada, não agora, na 5ª. Nós estamos em reconstrução, mas ganhar é muito melhor para trabalhar, para seguir melhorando. O Cruzeiro, na verdade, eu falo com muita dor, mas não tem a ver com estar no G, 4, não tem a ver com estar na 2ª divisão, pela história que tem o Cruzeiro. O ano é muito longo, hoje podemos estar no G, 4, mas o mais importante é finalizar no G, 4. Além da vitória, chamou atenção a boa atuação do Cruzeiro, que finalizou 23 vezes contra o gol da Chapecoense, criando chances claras até para vencer por diferença maior. O adversário finalizou apenas 5, e Wagner, goleiro do time catarinense, foi um dos atletas mais acionados na Arena Condá. Após o jogo, Pesolano elogiou o desempenho do time e disse que foi um dos melhores jogos do Cruzeiro neste início de temporada. Ao falar ainda sobre a entrada inédita no G, 4, o treinador disse que se importa mais com o que é apresentado no campo e faz questão de ressaltar que o time ainda vai oscilar. Eu, como treinador, dou muita importância a como está jogando a equipe, o que se faz dentro do campo. Isso é o que olho muito, olho muito para o funcionamento dentro do campo, individualmente e coletivamente. Estar hoje no G, 4 não significa nada, significa que estamos no caminho. Temos que estar preparados para tudo. A equipe vai oscilar. Pesolano terá a semana inteira para trabalhar o time de olho no confronto com o Grêmio. Os times, que são considerados dois dos mais fortes da Série B, duelam no próximo domingo, às 16 horas, de Brasília, no Independência, pela sexta rodada da competição. Ambos estão com 10 pontos, mas os gaúchos estão na liderança pela vantagem no saldo de gols. Se você chegou até aqui, comente, notícias do Cabuloso.